Olá, turma! Como tá todo mundo? Espero que todas as pessoas que acompanham aqui o canal estejam bem. Para as pessoas que estão chegando aqui no canal pela primeira vez, dou as minhas boas-vindas. Espero que vocês curtam o material. Essa é a vigésima primeira aula do Aprendendo R. Se você tá caindo aqui de paraquedas agora, oi, eu sou o Marcos Itaú, professor aqui na Universidade Federal de Alagoas. Estou gravando essa playlist, essa sequência de aulas, de vídeos, de videoaulas, para ensinar o uso do R para qualquer pessoa. Apesar do slide estar aqui com bioestatística, isso tá relacionado à minha disciplina na UFAL. Essa playlist é totalmente geral para qualquer pessoa de qualquer área aprender R. E a minha premissa fundamental é que as pessoas que chegarem aqui nessas aulas podem ser pessoas que, um, nunca usaram R na vida, ou dois, já tentaram usar o R, mas sentiram um pouco ou talvez muita dificuldade de aprender. E eu quero, com essas aulas, mostrar que vocês podem aprender. Tudo depende de achar o ritmo certo, de aprender as coisas na ordem certa e, principalmente, de dar pequenos passos rumo ao domínio, né? Um aprendizado, uma segurança no uso do R. Essa é a vigésima primeira aula, gente. Muito legal. Se vocês precisarem, voltem lá atrás. Quem chegou aqui agora vai para a aula 1. Vale a pena. Quem está me acompanhando até agora, muito obrigado por estar me acompanhando. E essa aula é uma breve pausa no uso do R, uma das pouquíssimas pausas que a gente vai ter no uso mesmo do R. Até agora a gente só teve, acho que, uma aula, que eu não estava com o R aberto, para dizer um pouquinho sobre isso daí. E agora? Para onde vamos? O que a gente vai fazer? Vamos começar com uma breve retrospectiva, gente? Olha só. Nós começamos lá nas primeiras aulas, antes, inclusive, da preparação. A gente teve uma visãozinha rápida. Depois a gente focou na preparação, instalação, configuração. E aí a gente começou a brincar com o R e eu comecei a mostrar para vocês a lógica do R como linguagem. Inclusive, abrindo aquele parênteses, reforçando a ideia de que, apesar dele ser uma linguagem de programação, qualquer pessoa pode usar, mesmo sem ter uma base, mesmo sem saber programar. Aí nós falamos sobre as funções, os comandos, as coisas que a gente manda o R fazer. Nós vimos a ideia do que são os objetos, coisas que a gente salva na memória do R. E aí, a partir desse momento, pelo caminho, uma boa parte do nosso aprendizado é conhecer funções. Então a gente foi aprendendo funções úteis pelo caminho. Eu volto um pouquinho nesse ponto daqui a pouco. Nós olhamos para como funcionam os data frames, nossos dados organizados dentro do R. Apesar de existirem vários outros tipos de objetos no R. A gente lida muito com data frames e o foco dessa playlist é no uso do R para análise de dados. Então o tempo inteiro a gente está lidando com eles. Por isso, então, a gente deu um pouco de atenção especial. Nós aprendemos a criar alguns gráficos, fizemos um breve exercício de exploração de dados e finalmente chegamos num ponto crucial, que foi ler dados em uma planilha. Nós fizemos isso a partir de dois formatos, o TXT e o CSV, mas nós fizemos isso apenas com um conjunto de dados extremamente simples. E eu prometi, e eu vou cumprir essa promessa, mais adiante voltar com um conjunto de dados com mais particularidades para a gente ter uma leitura de dados, um exemplo de dados sendo lidos que seja mais completo e mais próximo da realidade dos dados com os quais a gente costuma lidar. Tudo bem? O que eu queria relembrar aqui com vocês? Esse é um slide que eu usei em uma aula já. É muito importante vocês terem esse foco. Vocês estão aprendendo R. E o que são as coisas que nos ajudam a aprender R? A primeira já está resolvida. A gente está trabalhando com aulas. A gente pode aprender R sozinho. A gente pode aprender R usando livros e apostilas. Apenas fuçando, sem nenhum guia, é muito difícil. Uma boa apostila, um bom livro, pode ser um caminho sensacional. E eu sempre achei que aulas fossem o melhor caminho para quem está começando com o R. E é esse o caminho que nós estamos seguindo aqui. Sempre importante, e a base do nosso curso aqui é essa, começar da base, começar mesmo de elementos muito fundamentais. E aí tem um ponto bem importante que eu quero reforçar, sempre tentando entender. Eu admito que é perfeitamente possível, viável, e em alguns momentos vai acontecer, de você estar acompanhando aulas, não entender 100% uma coisa, mas avançar assim mesmo para continuar aprendendo. Mas, de uma forma geral, eu quero que você sempre tentem entender o que está acontecendo. Então, eu executei o comando e ele fez o que eu quis. Mas, o que o comando que eu executei está dizendo? O que está acontecendo ali? Lembra da ideia? Aí é o próximo ponto. Da tradução, sempre traduza os códigos, sempre leia aquela linha e traduza para o português. Eu estou falando para o R fazer isso. Esse argumento da tal detalhe, isso, isso, isso. Quanto mais vocês se aproximarem disso, melhor. De vez em quando, pode dar uma quebrada nesse ritmo? Pode. Está tudo bem também. Às vezes, vocês podem, olha, eu não sei se eu entendi 100%, mas eu quero avançar. Então, avance. Mas, quando necessário, volte atrás. E, de uma forma geral, não exagere nisso. Sempre traduz os códigos, isso vai te ajudar. Pratique com frequência. Isso, eu digo, por experiência própria. Quando eu estava tendo o meu primeiro contato com o R, eu aprendi da pior maneira que, se eu não praticar com frequência, eu vou voltar quase à estaca zero. Então, eu estava no meu processo de aprendizagem, tive uma disciplina, comecei a usar, parei a disciplina, deixei um tempo, fui tentar mexer. Aí, era sempre assim. Eu ia tentar mexer, eu olhava, meu Deus, eu não lembro de nada. Aí, eu tinha que reaprender, tinha que rever um monte de coisas. Eu não tinha uma visão tão clara de como eu deveria aprender, isso também não me ajudava, mas a falta da prática tinha um impacto muito grande. O que eu sugiro para as pessoas que estão aprendendo e que precisam aprender R, é que tentar criar um ritmo de uso, por exemplo, no mínimo, uma vez por semana, você vai fazer alguma coisa no R. Mesmo que seja uma tarefa muito básica, mesmo que seja repetir uma coisa que você já fez antes, isso vai te ajudar a manter o hábito e a não estranhar o R quando você ficar uma, duas semanas, três semanas sem olhar, aí você abre ele de novo e fica assim, ai, peraí, o quê? Então, tentem criar um ritmo para praticar com frequência. E esse último ponto, eu ainda vou voltar nele, eu ainda vou tratá-lo mais explicitamente em uma ou outra aula que eu também não vou abrir o R, e sim abrir outras coisas, mas é importante relembrar, vocês fazem parte de uma comunidade, no sentido muito literal, existem muitas pessoas usando o R agora, essas pessoas estão conectadas, existem comunidade no Facebook, perfis no Twitter, existem sites de perguntas e respostas que as pessoas utilizam, tem lista de e-mail, tem fórum, tem um monte de coisa, tem um canal como esse, esse canal também permite alguma interação, mesmo que não seja tão bem estruturado como o fórum, você tem subreddit de R, você tem um monte de possibilidades, e com o tempo, ter essa visão é legal, sendo que o uso mais básico da comunidade é um simples entrar no Google, e jogar uma pergunta e achar a resposta, às vezes num vídeo no YouTube, às vezes num tutorial, às vezes num blog, mas é legal lembrar que vocês fazem parte de uma comunidade, de pessoas que estão usando o R, vocês não estão usando o R sozinhos, e isso tem impacto, mas eu volto a falar disso mais adiante. Beleza! Vamos lá, gente, não falta muito não, tá bom? O que a gente vai fazer nas próximas aulas? Bom, a gente tem que aprender a lidar com erros. Gente, isso é parte integral da experiência R, tá bom? Você está usando o R, digita um comando, tenta executar, erro. O que você faz? Arranca os cabelos? Fica em posição fetal e chora? Não, nada disso. Você vai ler o erro. E, com o tempo, o que vai acontecer é, você não vai deixar de errar. Não é isso que acontece. Você vai olhar para o erro e vai, ai, que besteira, e vai corrigir, porque você vai sacar muito rápido. Algumas vezes, vai aparecer um erro e você vai pensar, que não estou entendendo nada. Muitas dessas vezes, você copia e cola o erro, joga no Google e você, ah, era isso. E, com o tempo, você aprende a lidar com os erros. Eu uso o R há muito tempo, bem mais de 10 anos, rotineiramente. Eu ensino o R há muito tempo e eu cometo, às vezes, erros bestas. Por quê? Porque a interação nossa com o R, ela passa por eu digitar comandos, e mesmo que eu tenha aquele autocompletar lindo e maravilhoso do RStudio, de vez em quando eu vou cometer algum pequeno deslize e os erros vão aparecer. E aí, a gente aprende a lidar com eles. Então, tenham paciência com isso. Não achem que tem algo de errado, se toda hora vocês veem um erro, ai, meu Deus do céu, aparece uma notificação do nada, fechei, ignorem, perdão, foi o Slack ali, eu achava que ele nem ia me notificar nada na tela, depois eu tenho que corrigir isso. Mas eu vou seguir, eu vou seguir, não vou interromper a aula por isso, não. Nós vamos ter também, além desse aprender a lidar com erros, mais aulas sobre leituras de dados, pelo menos mais uma aula importante sobre isso, e depois a gente vai continuar avançando. Como assim continuar avançando? É o seguinte, a gente vai aprender a fazer mais coisas. Esse é o meu objetivo aqui no Aprendendo R, ensinar vocês a usarem R com coisas práticas. Nós já vimos alguns gráficos, vamos ver mais? Vamos. Nós já brincamos um pouquinho de explorar dados, vamos fazer mais? Vamos. Nós vamos aprender alguns testes estatísticos? Vamos. Alguns tipos de análise de dados? Vamos. A gente vai avançar, sempre em pequenos passos, que é a minha proposta. Tá bom? Beleza. Não se esqueçam. Esse é o slide do não se esqueça. A gente está focando no uso prático do R, mas quanto mais a gente usar o R, mais a gente está usando coisas que têm uma base na estatística. Essa base teórica é importante. Algumas vezes essa base teórica, algumas vezes não, quase sempre, ela vem em etapas, em pedaços. Você aprende um pouco, não compreende tudo, aí você pratica, aí você aprende mais, e aí você volta na base teórica, aí você entende coisas que não entendeu antes. Então também não sinta uma pressão imensa, mas se preocupe em entender. Olha, eu calculei, eu fiz o boxplot. Peraí, tá? O que é mediano? O que são os quartis mesmo? Sabe? Essas coisas são importantes. Eu sugiro aqui duas coisas. Primeiro, uma coisa que eu falo de vez em quando, aí eu pus entre parênteses. Dá um pulinho na minha playlist aqui mesmo no YouTube de biostatística. Tem umas coisas legais lá para vocês aprenderem. Quando eu começar a entrar numa parte prática usando planilha, vocês podem ignorar, porque o R vai ser muito mais legal. Mas tem uma base teórica legal lá na minha playlist. Ah, mas eu não estou interessado em biologia. Vai assim mesmo, vai fazer sentido. É tudo bem explicadinho. Mas não só isso. Procurem livros, outros cursos, outras aulas. Aprendam a base de análise de dados. Eu já disse em algumas aulas que eu estava gravando que, ó, fiz aqui uma coisa com vocês, um gráfico, mas, ó, eu não vou ficar explicando os detalhes, porque essa aula é sobre R. Então não se esqueçam disso. Me dói um pouco fazer isso, mas é uma questão de foco e de proposta. Se essa fosse uma playlist que mistura a parte de estatística com a parte de R, ela ia acabar demandando muito de mim e ela ia acabar ficando muito longa e eu quero focar muito no uso do R. Segunda coisa, mantenha o ritmo. Lembra que eu falei? Pratique com frequência. Mas o ritmo exato é o seu ritmo. Não existe uma velocidade certa para fazer essas aulas, praticar e aprender. Algumas pessoas podem maratonar se chegarem na playlist com ela pronta, fazer tudo muito rápido, aprender muito fácil e vão ter pessoas que vão precisar de muito mais tempo. Isso é normal, é tranquilo, é de boa. As pessoas têm habilidades diferentes, as pessoas têm bases de formação diferentes. Então encontre o seu ritmo. E nunca desanime, tá bom? Qualquer pessoa pode aprender a usar o R, eu garanto, eu vejo isso acontecer. Na medida do possível, do necessário, reveja, repita. Quando precisar, pergunte. Lembra a coisa da comunidade? De vez em quando, apenas respire, dê uma pausa, volte, continue amanhã. Não deixe a frustração tomar conta porque ela é a maior armadilha, o maior obstáculo no aprendizado do R é frustração. Não é dificuldade prática, é isso. É a barreira da frustração. Você começa a ter mensagem de erro, pensa, ah, eu não sou capaz. Não, não deixe isso acontecer. Encontre o seu ritmo e não desanime. Beleza? Algumas sugestões de boas práticas que eu acho muito importantes e são coisas que eu falei aqui e ali e dessa vez eu enxuguei em um script com três pontos. Está fazendo minhas aulas? Todos os meus scripts estão para download. Não interessa. Faça o seu próprio script. Ai, Marcos, mas eu vou fazer o meu script mesmo com aquelas coisas muito básicas? Faça. Sabe por quê? Você vai sentir que você está fazendo e isso vai te ajudar a aprender. Você coloca as suas próprias anotações, os seus próprios comentários. É o seu script para você. Pensa que isso é muito mais legal do que o meu script, que é genérico e é para vocês. É o seu script. Faça o próprio script com os próprios comentários e as próprias anotações. De vez em quando você está tentando reproduzir o meu script e algo dá errado. Aí você usa o meu como guia. Qual que é a diferença do que o Marcos fez e do que eu estou fazendo? Aí você usa o meu script muito mais nesse sentido. em lugar de ir baixando e apenas executando. Isso não vai te ajudar tanto no aprendizado. Criar os próprios scripts vai ser legal. Gente, eu já falei com vocês. Eu, quando estou usando o R, eu sei um monte de coisa de cor. Mas é óbvio, né? Além de eu estar usando o R há mais de uma década, eu estou ensinando isso rotineiramente. Dá um nível de exaustão. Então eu acabo decorando não porque eu estou querendo decorar, mas por conta de uma consequência desse uso frequente e desse ensino frequente. Mas isso não é importante. Infinitamente mais importante que decorar é fazer o quê? Organizar os seus próprios scripts e outros materiais de referência. O que são outros materiais de referência? Eu já falei durante algumas das aulas. Você pode criar a sua própria biblioteca. O próprio dicionário. Crie um arquivo no processador de texto ou no bloco de notas no qual você vai listando funções úteis que eu aprendi no R. Você pode categorizá-las ou você pode colocar em ordem alfabética e de vez em quando você usa a busca para localizar as funções que você quer com base em palavras-chave. Organize seu próprio material ou encontre materiais que você olhe. Nossa, que massa esse material que eu encontrei. Eu vou baixar e eu sempre vou consultar. E lembre-se que quando você abre o R para usar, você não precisa saber nada de cor. Se você tiver um bom material de referência e scripts organizados, você acessa as coisas que precisa e reutiliza. Essa é uma essência do R. Tá bom? E nunca se esqueça. Eu falei para escrever os próprios scripts e quase sempre, de vez em quando vão ter exceções, mas eu sigo a filosofia de que os nossos scripts devem ser feitos para serem lidos por seres humanos. Então escreva o script usando anotações claras, escreva o script usando espaços espaços onde eles devem ser colocados para a leitura ficar mais fácil. E não esqueça disso, porque isso faz diferença. Beleza, gente? Ufa! É isso. Essa foi uma aula, então, né? Para a gente parar, respirar, pensar, olhar para o futuro. espero que estimular vocês, fazer vocês não desanimarem, tá bom? E em breve a gente segue com a aula 22. Beleza? Gente, um imenso abraço. Vou dizer uma coisa que eu nem sempre falo, né? Mas de vez em quando eu comento, eu acho legal. se vocês estão aproveitando esse material, né? Esse é um material aberto, né? Ele está sendo feito para isso, para todo mundo aproveitar. Compartilhe, curta, se quiser, siga o canal. Ninguém é obrigado também, não. Pelo amor de Deus. Mas eu acho que mais do que o seguir o canal, o usar o botãozinho de curtir ou deixar um comentário, se vocês deixam um comentário dizendo, poxa, professor, eu estou aprendendo para caramba, está muito legal, eu vou ficar super feliz. Se vocês deixarem um comentário dizendo, nossa, mas eu estou achando tal coisa muito difícil, isso pode me ajudar a pensar, eita, eu tenho que gravar uma aula sobre esse assunto. Mas mais do que todas essas coisas, compartilhem com as pessoas que podem usar. Eu quero que essa playlist, ela atinja uma quantidade muito grande de pessoas que precisam aprender R. Isso, para mim, é o meu objetivo central. Essa é uma parte que provavelmente eu não vou ver vocês fazendo, mas eu adoraria saber que vocês estão fazendo então compartilhem com outras pessoas para elas aprenderem. Principalmente se vocês estiverem curtindo. Pô, eu estou aprendendo aqui com essas aulas, está sendo legal. Então, olha, manda por e-mail, manda em rede social, comente com as pessoas, porque é muito legal que o R se torne uma ferramenta acessível para as pessoas que precisam usá-lo. Beleza? Então é isso, gente. Aquele grande abraço de novo e como sempre, até a próxima aula. Valeu!